Simpsons Gamer Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar Sei que você vai gostar Hoje o vídeo é de GTA Sei que você vai gostar Sei que você vai gostar Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês Mais uma vez aqui no GTA V Para fazer uma corrida acrobática Embaixo e em cima Você fica por baixo e eu fico por cima Pode ser mesmo Vamos todo mundo de lambretinha? Não Qual moto vocês vão? Eu vou com a BR-400 Ah, eu vou com essa nova aí BF-400 também É, parece muito da hora Vamos ver Está tudo desligado mesmo Os veículos personalizados Olha que motona É, mas eu acho que quem foi com o abaixo Vai se dar bem Hum, eu também É uma leve pressão Mas tudo bem Vamos lá, já foi Go, 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 go Olha quem está imprimido Que tio vesgo? É nada Não acredito Está viciado em cara Não, eu bati em alguma coisa ali Caramba Saco meu Nossa que curva Meu Deus Nossa motinha vem rindo Logo do nada apareceu um cara na minha frente A motinha da hora Se o pai ela fica da hora Fica boa não fica? Não é? Turna ela fica boa não fica? Olha Turna fica Mostrei dela Agora contar com a sorte Vou deixar alguém Se ferrar aí Vai filho do muu Vamo 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 Nossa Não estou em sexto Olha o Black aí Black Estou atrás de você Black Tá Você? Aí ó Passei De celular Ah você bateu em mim Estou te vendo Estou te vendo Eu não bati não Bateu? Está bugado Não Foi eu não Ah, tem um vácuo ligado aí, cara. Oh, o Vesgo já chegou. Ah, não. Esse Vesgo já tinha chegado. Olha aí, Breck, o Turbo. Não, é a primeira volta ainda. Nossa, que da hora. Imagina os criadores, hein. Que horrível. Os caras vão fazer? Vão sair até de Los Angeles. Nossa. Nossa, tá bom mesmo. Segunda volta. Ô, Black, você tá na minha frente ainda? Ah, porra. Peguei o Up aqui agora. Eu tô em terceiro. Ô, louco. Peguei uma Velô. Tá bom. Ah, Vesgo. Vamos pegar o Vesgo agora. Vamos pegar o Vesgo. Vesgo já tá na frente. A moto tá tunada, né, Vesgo? Não. É a minha comida. Não tá, cara. Tá desligado, eu acho. O Drake personalizado tá desligado. Tá desligado? Tá. Parece que eu tava com a minha base personalizada. Não, você tá, mas eu acho que não funciona. Não, não. Isso. Quase caí. Eu sei que tá na minha frente aqui, Black. Eu tô em terceiro. Você tá em quarto. Oi? Então é nóis. Tô em quarto. Tá em quarto. Tá em quarto. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É terceiro. É nóis. 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 Eu trombei no negócio lá e me fodeu Boa E é isso aí galera Black Chegou na minha frente Mas está valendo o vesco também Gostou deixa o like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal E valeu Até o próximo Fui Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque estava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal